Tchê! Só um recadinho antes do início do vídeo aí. Live hoje no canal do Alex, tá? Driver da quebrada VIP. Eu, ele e o Marcelão Black Uber daqui de Porto Alegre. Vamos bater um papo aí sobre essas mentorias que andam acontecendo pelo Brasil afora e o tanto que isso nos atrapalha, tá bom? Recado dado, segue o vídeo da manutenção agora. E aqui estamos nós mais uma vez. Aonde? Aonde? Vocês já sabem, né? É um ponto normal e natural dos motoristas de aplicativo. Oficina Mecânica. Mas não temos nenhuma urgência a princípio hoje. Mas temos algumas coisinhas pra fazer. Óleo e filtro, normal. Conferir freio dianteiro, né? Que eu acho que tá perto do fim. Não acabou, mas acho que tá perto do fim. Acho que não vai. Dá pra levar mais uma, mais 10 mil. Acho que não vai rolar. Tá fazendo um barulhinho. Quando pisa no pedal do freio, eu solto. Tá fazendo um barulhinho estranho assim, sabe? Um ringidozinho assim. Sei lá, deve precisar de uma lubrificação, de um lubrificante ali. Alguma coisa desse tipo. E eu esqueci o que é o resto. Dá uma conferida na suspensão porque eu caí em buraco, que é uma desgraça nos últimos tempos. Fui viajar, vocês lembram, lá pro interior. Caíam alguns buracos no caminho, né? Peguei mais também a estrada de chão lá. E aqui, né? Aqui que encheu d'água tudo. Virou tudo em buraco pra tudo quanto é lado. E é isso aí. E aqui estamos. O Cristalá não desceu do carro pra dar as caras ainda. Não sei que tá escondido. Aqui tem um Herb, ó. Tem um Fukim aqui, que é dos parentes do Cris aqui há muito tempo. E tem um especial aqui, ó. GTI. GTI. Cris Preparações de Motores para Arrancada. Mentira, ele não faz nada disso. Acho eu que não mexe com isso. Mas tá mexendo num 2.0 aqui, ó. Ó. GTI. GTI. GTI de respeito. Né? É de um amigo dele isso aqui. Tá aí. Tá aí, tá futricando. Não sei o que tá futricando. Eu tava futricando isso aí antes. Já saiu dois conhecidos daqui. O da Kix. Ô, Cris. Como é que era o nome do cara da Kix? Esqueci o nome dele. Fábio. Fábio da Kix, que entrou pro Black. E um outro amigo nosso também, que é Black, que saiu daqui agora. O Alex Ortea. Tava aqui trocando o óleo da... Que carro é a dele? Tracker. Tracker das bonitonas LTZ. E tamo nós aqui. Vamos mostrar pra vocês o que nós vamos fazer. Né? Vamos mostrar. Ah, tem que fazer um rodízio de pneu também. Faz barulho aí, Cris? Ó o barulho. Tá de brincadeira. Ele tá botando uma chave ali, ó. É por aqui que regula o freio de mão desse carro? Esse aqui. Ah, não. Mas é fácil demais. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas tá fazendo barulho ainda. Vai ter que ir lá atrás botar lubrificante. Vai ter que ir lá atrás botar lubrificante. Ele disse que tá desregulado o freio de mão. Daí faz também quando pisa no pedal do freio. Talvez vai resolver regular, mas acho que vai ter que... Deve ter pego muita água nesses últimos dias, né? Ó. Tá fazendo barulho ainda. Bom, o freio já foi. Era só a regulagem mesmo. Agora aqui a gente trocou... O freio não. O barulho do freio. Agora aqui é os... As pastilhas dianteiras, ó. Tá fininho. Não ia mais 10 mil quilômetros. Deixa eu adlinhar aqui. Não ia mais 10 mil quilômetros, não. Então aí, se a gente perder o disco e arriscar, a gente troca as quatro, né? Tem umas que estão mais grossinhas aqui. Essa daqui tá melhorzinha, ó. Aqui tá melhorzinha. Essa outra aqui já tava mais fininha também. Das quatro, ó. É isso aí. É isso aí. Tá? Vamos trocar. Já deixar novo. Os pneus vão fazer o rodízio do dianteiro só. Daquele meu jeito. Meu rodízio estranho. Né? Roda 20 mil na frente, 20 mil atrás. Trocando só o lado do direito pro esquerdo. E é isso. É isso. O que que tu falou que ia ver do vácuo? Não sei o que ali. Tem uma válvula do hidrovácuo. Válvula do hidrovácuo. Ele testou já. Botou na boca, soprou e estava bom. Baita técnico. É isso aí. Estava tudo certo. Estava tudo certo. Perguntou se o carro estava fazendo média boa. Estava fazendo média boa. Então está tudo certo. E duas horas depois, acabamos todo o serviço. Está prontinho o carro. Prontinho. Tudo certo. Tudo em ordem. Já deu uma revisada na suspensão. Se tinha alguma coisa frouxa. Era isso que estava me assustando. Se tinha alguma coisa errada. Ele disse, ó. Suspensão não está 100%. Mas, tipo assim, dá pra rodar tranquilo de boa ainda. Vai mais um pouco aí. Não te preocupa com a suspensão agora. E é o que a gente está fazendo. Vamos rodar mais um pouco aí. E a hora que tiver que mexer, a gente sabe que a pancada da suspensão é grande quando tem que mexer. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas não tem nada frouxo. Não está. Não está com problema. Freio. Agora tudo certo. Trocado. Então está. Assim que importa. Assim que é o certo. A gente andar com o carro em dia. Tudo certinho. Pneu. Já fizemos o rodízio ali. Eu sei que eu tenho pneu pra mais 30 mil quilômetros. Mais 30 mil quilômetros. Pelo menos de uma dupla vai com 30 mil quilômetros. Aí o outro deve durar um pouquinho mais. Que é o jeito que eu faço levar os pneus. Então eu já tenho dois em casa também. Assim que tem que... Olha aí. Chegou e abriu. Uma titia ali com um sandirinho. Abriu a porta. Botou a cabeça pra fora. Cuspiu e eu vinha vindo com o carro perto dela. Tipo, nem olhou pra trás. Se eu levar a porta dela, a cabeça dela embora junto, não dá nada. Eu que sou errado ainda que estava perto dela. Não foi ela que abriu a porta. Nada. É assim que funciona. A gente sabe como é que é. Gastamos ali hoje quase 500 pila. Deu 495, acho que foi. Trocar óleo, filtro, trocar óleo, filtro, trocar o freio, mais a revisãozinha ali, mais o conserto do negócio. Daí completou a água também, que é uma água azul lá que tem que botar, que vai nesse carro que ele tinha um pouquinho lá. Enfim, pagamos o valor justo como de costume, num serviço bem feitinho. Os outros parceiros estavam ali também. Um outro estava com o que teve lá antes, que eu falei pra vocês, o Fábio. O Fábio estourou uma roda da Kicks dele, rasgou um pneu. Daí apareceu um no... Olha eu com o remédio na mão pra tomar e não tomei. O Tilex, tá me doendo um pouquinho aqui o saco aqui da cirurgia, né? E ele foi, rasgou o pneu. Aí tirou a roda, botou o estepe, né? E aí acendeu a luz no painel, que tem o sensor de calibragem de pneu. Ele não sabia o que que era, né? Se era alguma coisa de urgente ali ou não, né? Aí falei pra lá com o Cris ali, o Cris explicou pra ele. Eu também expliquei, porque eu já sabia mais ou menos como é que era, por causa que o Prisma tinha o sensor de calibragem de pneu, né? E o Zortera só troca de óleo e fio tudo. Da Tracker, da Tracker, né? Tracker LTZ. Bom carro, bom carro. Só me assusta nesses carros, nesses motores de três cilindros, né? Olha o tamanho da Tracker, velho. Tamanho da Tracker. Motor de três cilindros. Cara, e é bom, e anda bem, tava falando e tal. Que o carro é top e tal, mas eu fico receoso, cara, com esses carros de três cilindros. Sinceramente, assim, eu tenho muita desconfiança nesses carros. Muita desconfiança nesses carros. Carro pra comprar zero, de boa, assim, ó. De boassa. Mas comprar um carro desse, acima de 100 mil quilômetros, 120, 150 mil quilômetros, eu já ia me cagar, já ia querer trocar a correia dentada, aquela banhada a óleo ali, já ia me assustar, porque não sei como é que o cara fez. E eu sei que é caro pra cacete fazer essa troca dessa correia dentada. Então, é um carro que, pra mim, pra mim seria um carro que eu não compraria por causa desse detalhe desse motor de três cilindros aí, cara. Isso que eu penso. Eu tinha que ser um carro muito pouco rodado, muito pouco rodado, com revisão sempre na concessionária, sabe? Eu ia ficar meio receoso com esses carros de três cilindros, assim, se eu comprasse, sabe? Eu sei que eu ia ficar... Ia ser um negócio pra me agitar, né? Pra me deixar agitado e nervoso, entendeu? Mas é um carrão, é um carrão, a Tracker é um carrão, um carrão bonitão, tanto quanto esses Onix novos, né? Eu tava ali agora conversando com o Cris justamente sobre troca de carro, né? Tipo, eu não penso em trocar de carro tão cedo, esse aqui pretendo ficar com ele pelo menos uns três anos no total, já tá quase fechando um ano que eu tô com ele daqui a pouco, né? Tava falando com ele pra onde eu iria, porque eu sempre converso com ele bastante antes de trocar o carro, né? Quando eu peguei o Versa aqui, foi bem conversado com ele, né? Que tipo de modelo que eu pegaria, se valia a pena, se detei e tal. Eu tava contando pra eles o que eu contei pra vocês num outro vídeo aqui, né? Sobre que eu me incomodei um pouco com o câmbio CVT, né? Na viagem que eu fui agora, não gostei da forma que ele se comportou nessa coisa do giro, subia a lomba, giro lá em cima, desce a lomba, giro lá embaixo, não gostei, não gostei, realmente me incomodou assim, sabe? Mas não é motivo que eu vou trocar o carro, mas uma hora eu vou ter que trocar de carro de novo, né? Porque a gente sabe que não dá pra levar tão longe assim o carro, né? E eu tava falando com ele, as opções que a gente tava conversando, né? Entre eu e ele seria a Corolla. Corolla, porém, cai no CVT de novo, né? Mas um funcionamento um pouquinho diferente, né? Mas ele disse que combinaria melhor ainda comigo, seria um Cruze, quem sabe, né? Um Cruze ali 1.4, 1.4, 6 marches ali, 2018, 2019, né? Algo assim, né? Que é o motorzinho 1.4 do Prisma, o motorzinho da Chevrolet 1.4, que não incomoda nunca. Ele disse que não viu quebrar ainda esse motor 1.4, não viu nenhum carro quebrado com esse motor até hoje, né? Só o que tem pra incomodar ali um pouquinho seria a turbina, né? A lenha ali, que se ele no Corolla já pegaria o aspirado, né? Ou o Civic G10, ele falou, né? Mas eu já acho muito carro pra trabalhar com a Picatinx. Muito carro, muito carro. Aliás, todos eles eu acho demais. Todos eles eu acho demais, né? E outra, qualquer um desses carros já iria pro Black, né? Que não troco de carro pensando em Black. Eu troco de carro pensando em não me incomodar e tentar melhorar um pouquinho. Na medida do possível ali na frente, né? Então são coisas que pensamento lá na frente, lá na frente, lá na frente. Eu tô contando pra vocês a fofoca como ela acontece, né? Como eu converso, né? E como é importante ter alguém de confiança pra conversar sobre isso, né? Mecânico ou amigo, né? Pode não ser mecânico, mas pode ser amigo, sabe? Que entende bastante. Então, isso que eu tava conversando com ele ali, né? Então acho que mais pra frente seria esse meu pensamento. Não penso em ter carro zero, tá? Não penso, não penso. Na atual situação, tanto financeira quanto de valor de carro, né? Não penso em ter carro zero, mas... Mas vamos seguir nessa linha aí. Pensando, avaliando. Minha ideia, minha ideia antes, tá? Era a partir desse aqui, daqui uns dois, três anos, tá? Pra uma Kicks. Essa era a minha ideia, pra Kicks, tá? Já tinha isso formado na minha cabeça, assim. Mas... Depois da viagem aí, com o câmbiozinho CVT, eu não... Cara, acho que não vou mais. Acho que não vou mais. Não que seja um carro ruim, tá? Muito pelo contrário. Um carro top, né? Mas eu achei ele desconfortável naquele tipo de situação, naquele tipo de viagem. Vai dar problema o carro? Vai estragar? Não vai. Não vai, não vai. É feito pra isso. Tem que aguentar. Teve um comentário muito bom, um parceiro que fez um comentário naquele vídeo, explicando um pouquinho mais sobre o carro dele, que ele tem o dele há muito tempo e tal. Comentário excelente, 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 assim, né? Até acabei não respondendo. Li meu serviço, deixei pra responder e depois não respondi. Mas a gente pensa no que a gente mais gosta, no que incomoda mais, no que incomoda menos, entendeu? Então, e é isso. Tá bom? Então, vídeo mais de bate-papo hoje. Mostrar um pouquinho do que a gente fez do carro. Se gostaram, se não gostaram, fique à vontade, né? E também fica aberto os comentários de vocês aí sobre os veículos. Veículos, né? Pra subir um pouquinho, não muito, né? Não gastar muito. O que vocês acham? O que vocês acham? Um abraço pra vocês.